Sejam bem-vindos a mais uma parte da Capoeira do Malekith aqui no canal do Zang Então na última parte nós começamos aqui a avançar sobre os Reis da Tumba do Hierofante, Katep E fizemos o terceiro ritual e o segundo né Na verdade só o terceiro né, o segundo foi na outra parte, tô confuso É isso que dá quando você grava vários episódios num dia só Então vamos continuar aqui pegando as cidades do Hierofante né, que ele deixou abandonada Bom, a Bequish... Eu não sei porque não tá deixando eu recrutar os regimentos enomados Talvez é porque não tem nenhum disponível né, que a outra tava em cooldown ainda Faz sentido Subiu de nível, coloca bloquear exército Mas tomara que as cidades estejam aqui em cima pra defender ainda e não lá em baixo onde eu tô com os meus exércitos Porque senão ferrou Tá vocês aqui, eu mandei vocês atacar lá a cidade, vocês nem foram Vem aqui ó, Alto Vale Ou eu mandei a galera de Hagrath Morath Morath também, pode ir lá no Vortex Você não tá com ninguém no Vortex Morath Como assim velho, você é minha mãe, você tem que tá me seguindo em todas as batalhas que eu vou Ah, é claro que cara, onde... Vocês perderam a cidade aqui mano, ó, como assim? Volta aqui e pega essa cidade velho Quem que não tá em comércio com a gente? Vocês? Eles são malícios e cruel Pronto, mais um comerciante, feliz e satisfeito Melhor esse aqui Melhor esse aqui Melhor esse aqui Constrói estradas Constrói esse aqui Falta só essa travessia ali pra pegar a Provenciteira O Hierophant fugiu aparentemente né Porque ele tava naquela cidade ali, agora ele não tá mais Bom, a Bequish, acho que eu vou mandar ela descer aqui pra pegar a seguragem da Aurora Pra gente vir aqui pegar a Provenciteira de Hexolatau Então, tchau pra vocês Se tiver algum exército pra brigar comigo, vai ser a hora Na seguragem da Aurora, a Aurora dá o que? Imaculada? Vamos pegar aqui agora pra Bequish mais armadura Ela tá nível 36, Malekith tá 39 Daqui a pouco Malekith tá no nível máximo e não tem como ela passar ele Daqui a pouco tem que fazer outro exército Que... Dinheiro nos permite fazer isso né Então eu vou ver aqui Bom, eu já tenho um senhor com essa aparência, já tenho um com essa aparência Já tenho um com essa, com essa, com essa, não tenho um com essa E nem com essa Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui, o senhor do pavor, espada e besta Coloca isso aqui, isso aqui, coloca a liderança E eu quero que você seja focado em espada, já que a gente já tem um focado em arco Você vai ter aí as irmãs da aniquilação, seu exército Uma guarda negra de Nagarond Duas mantículas Cavaleiros gélidos Qual que é melhor, esse ou esse aqui? Definitivamente é esse aqui Tá, sombras E que mais, tem espaço pra dois carrascos E vamos pegar aqui Um dragão pra completar Pronto E com esse exército aí a gente fecha A galera pra proteger lá em cima E eu posso ficar mexendo com os outros tranquilamente Vamos passar o turno de novo Com um de noctílios, acessa as tropas Ah, você tá atacando meu vórtice né Você é aliado de Harganeth, não sei bem porque Mas ok, por enquanto a gente é amigo Alquimista, Bequish Capturaram um mago azul na última incursão Seu senhor está ávido para torná-lo um escravo pessoal Contudo esse mago tem o dom da clara evidência Logo ele pode ser mais útil servindo a você Ele é meu, pode ficar com ele Eu vou deixar a Bequish ficar com ele porque eu não quero perder lealdade Procrastinador Pensar não é o mesmo que fazer Passou muito tempo em um povoado controlado com alta ordem pública Maedwis tá lá descansando né Maedwis Não tem nada pra você fazer né meu querido Mas daqui a pouco vai ter bastante coisa pra você fazer aí E você perde esse atributo aí rapidinho Malekith, Malekith, estão fazendo um cerco com a gente Três exércitos e o Ilofante tá aqui Gente que bagaça é essa Vocês acham que vão brigar com Malekith com esses exércitos que vocês tem? Ah, são as fora daqui mano Que isso? O Koran morreu de susto O que aconteceu o Koran? O Koran foi ferido Mano, como que ele foi ferido? Meu exército nem se machucou O Ilofante sumiu Dizem que ele pode rechaçar o abraço género da morte Não vejo nenhuma evidência desse fato no dia de hoje Ah, daqui a pouco o Koran volta aí Ele estava fazendo um cerco pra me atacar com esse exército aqui no próximo turno Mas o planning deles não deu muito certo né Malekith, vamos botar aqui no seu último ponto Mais liderança vai, acho que compensa mais E aqui agora a gente vai armar uma emboscada Pra pegar esse último exército aqui ó Você não vai alcançar ainda o negócio deles ali né Então vem até... Aqui Vou ter que saquear minha própria província pra... Pra não sofrer atrição que é uma pena Mas na próxima turno eu já alcanço o monolito dos deuses caídos Beleza Raigraev Melhor isso aqui Está tudo no nível máximo em Raigraev né Aqui pode melhorar a arena Melhor negócio de obsidiana Melhor a ordem pública Estou ganhando 45 por turno e eu preciso de 3.325, eu tenho 3.325, então no próximo turno a gente vai ter o suficiente. O Lotern aqui e os últimos investidores aparentemente travaram no ritual, porque não estão mais fazendo nada, ou eles perderam a cidade deles. Quantos turnos para o nosso querido voltar lá? 3 turnos, mas foi muito estranho ele ter se machucado do nada. Parece que ele se julgou na batalha sozinho, depois que ele morreu todo mundo foi para cima, aí a gente ganhou. Tá ligado? Tchau. 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 Se fosse tacar, eu tinha atacado. Pena que o exército de skeg está ali para me atacar palha, né? Eu poderia bater nos dois exércitos deles, mas o mestre das feras foi pego e desenterrâneo dos retos mortais de Bracos, a lindara montaria que pertencia ao senhor das feras, Rakkart. Um parente distante seu senhor. Como o mestre das feras é uma figura influente, o senhor pede para que você julgue escaso. Então vamos pegar a lealdade para o Maedrigus, sempre bom. Bom Bequish, os exércitos de skeg recuaram. Então o que a gente pode fazer aqui? Não vou conseguir usar o reforço da Bequish aqui. Mas eu acho que não consigo lidar com os dois. É, realmente consigo. Vamos ver o que eu vou perder agora nessa batalha aqui. É uma batalha que só tem infanteria fraca, guarda da tumba aqui não é nada. Se fosse esse exército inteiro de guarda da tumba talvez eu até lutava, mas... Olha, um carrasco, um sangue frio, parece que a gente perde toda a minha cavalaria nessas batalhas. É muito ridículo essa resolução automática. É, sem ser em marcha você não alcança Rex Watal, então vem pra cá... O Malekith perdeu bastante o deserto dele aqui, seu de Gathor, vou melhorar você e botar a guarnição. Eu queria muito conseguir descer minha arca até lá embaixo para recrutar os desertos que eu perdi com o Malekith, mas até eu chegar lá é capaz ainda de ser pego por um desses exércitos que está rondando. Pelo mar aqui. Vem pegar esse Kegg aqui, já que você não está em guerra com ninguém do Vortex. É off-serviçal de novo, aguento mais ganhar isso. Altar da escuridão... e acabou o dinheiro. Eu não quero fazer o ritual agora porque se vier uma unidade muito mais forte do que eu estou esperando que venha, os exércitos que estão em cima não tem força suficiente para cuidar delas. Por isso que eu estou esperando ele terminar de montar o exército dele, porque aí pelo menos eu vou ter três exércitos lá defendendo ao invés de dois. Aí eu começo a fazer o ritual. Eu acho que eu vou subir o Malekith agora para recrutar o que ele perdeu, que a Backwish agora consegue cuidar do resto. A gente vai ter batalha com os reis da tomba ainda, então não se preocupem a respeito das resoluções automáticas. É só para ganhar tempo de campanha mesmo. O Coran voltou, então eu voltei para o exército do Malekith. Ataca aí Backwish, Rex o Atal. Eu vou trazer o Malekith só para devolver a... 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 O que a gente colocou no lugar deles mesmo foi... Ahn... Ah, eu ia tirar as espadas soturnas aqui, na verdade. Então o Malekith... Ataca esse exército aqui, senão você não vai conseguir chegar perto dela. E escorre. Nossa, o Coran voltou sem nada de vida. Tá, aí devolve o regimento renomado para ela, pega as espadas soturnas aqui mesmo. Aí o Malekith pode desarpar daqui. Muito estranho o Coran ter voltado com nada de vida. Beleza, Backwish... Espero que o jogo não elimine um negócio seu inteiro também, nessa resolução automática. Tá. Agora eles são pequenos no luto, nem adianta insistir. Atacadista, com essa que eu já li. Provença garantida, vamos pegar a ordem pública. Tira esse daqui, tira esse daqui. E Backwish, vamos pegar agora a investida mortal. Você pode usar a expansão do pavor. Bota dois turnos para o nosso carinha terminar de equipar o exército dele. Estamos com 14 mil escravos, é pouco. Você agora que vem pra cá, atacar esse exército aqui, de Skaggy. Vou ficar atacando as unidades dele. Nós estamos desprezados. Bináculo, vou melhorar você. Aqui, melhorar esse aqui. Melhorar esse daqui. Tá. 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 Ok. Malekith. Deixa eu ver se o Skaggy não está se aproximando da gente. Aparentemente não. Se só tem esse Picos Macu e esse Santuário de Sotek, que fica aqui embaixo agora, né? É, dois povoados. Bom, a Backwish vai ser responsável por eliminar vocês do mapa. Vamos colocar aqui uma... Ué, não tá nível 3, cidade? Achei que tava. Então põe aqui guarnição. Põe aqui um negócio de ouro. Essa da cavalaria que pode tirar. Malekith continua subindo. Morath tá vindo aqui atacar Skaggy, muito bom. Ataque sincronizado quando funciona, é uma maravilha. Melhorar aqui pra ganhar mais pergaminhos. Só mais um turno pro Skaggy aí, né? Melhorar isso aqui pra galera poder recrutar essas unidades aí. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Cadê o exército de Skaggy que tava aqui? Aqui. Tá dando a volta, né? Acho que vai fugir do Valahuir. Ih, ele não tem alcance. Então você fugiu. Ahn... Ahn... Bequish. Ahn... Pode chegar dentro da cidade aí, não tem problema. Pegar os picos do Maku, Santuária. Eu não vou transformar eles em vassalos porque não compensa, né? Também não faz muito sentido. Tem os reis da Thun como vassalos. Gosto de vassalos que tem um sentido. É bom saber que a Moira e a Leifanar estão se divertindo no Vortex lá. Tecnologia... Tecnologia... Caramba! Traidores! Escariza. Um senhor tomou conhecimento de um plano que ameaça o seu reino. E veio até a corte para trazer os conspiradores capturados. Como lidar com essa situação? Torturados até a morte. A gente ganha ordem pública. Esse aqui a gente perde lealdade. Então eu prefiro pegar essa ordem pública. Os picos do Maku. Vamos pegar essa aqui. Acho que eu vou ocupar. A província já tá aqui, tudo na minha frente mesmo. Rex o Atal. A gente vai ter que... Colocar pra você... Senzala? Acho que não. Tem crescimento primeiro. A gente precisa botar guarnição urgente aí. Pegou Skagg e vem pro Porto Salteador agora, Morath. Pelo menos agora a corrupção aqui tá a menos 50% e a gente pode andar normalmente. Continua as mesmas cidades. Nagarond, Hagraef e Cidade Congelada. Ok. Esse aqui eu já li na última parte, né? Quando apareceu a missão. Então... Vamos lá, né? Quarto ritual. Vamos ver o que nos aguarda, meus amigos. Espera aí, deixa eu botar uma ordem da cidade lá que eu acho que eu não coloquei. Agora sim. Então... Quarto ritual. E... Iniciar. O ritual está acontecendo, meu senhor. Mesmo trabalhando juntos, vai levar seus maiores adepteiros algum tempo para completar. É o poder do ritual que o grande vortex é só distorce. Seja desesperado, por enquanto o vortex está fortalecido, as forças do caos vão se desligar neste mundo. Precisa as suas defesas, porque eles vão, sem dúvida, serão trazidos para o ritual. Seis exércitos cheios, gente. Vocês acham que isso é muito? Seis exércitos cheios pra você lidar. De cara. Eu não sei pra onde que eles vão vir, então eu vou voltar no Maedgus aqui. Mas... Essa cidade aqui de Kaelra tem que ser protegida com certeza. Eu não alcance chegar lá nesse turno, infelizmente. Mas no próximo, sim. Então vem vindo pra cá. Noriv. A Escariza pode cuidar aqui de Nagarond pra gente. Dois exércitos de intervenção que com certeza vão aparecer. Que age exército velho. Caramba! Seis exércitos de uma vez só. Malekith tá subindo aí ainda. Não vai chegar tempo, né? Só dez turnos esse atual. Achei que ia demorar bem mais. Malekith não consegue se movimentar nesse turno. Melhor esse aqui dos temperos. Ou como diria no Masterchef, temperos. E... Com a tecnologia aqui de novo. Não deu. Pesquisa. Vamos colocar agora... Mais armaduras. Seria bom. Ahn... Mantenção reduzida. Ataca corpo a corpo do bruxo do fogo da perdição. Então vamos colocar essa última melhoria aqui, porque a gente libera a última linha de pesquisas. Eu não posso realmente mandar nenhum de vocês atacar essa galera aqui, seria tão bom poder mandar seus aliados atacar esses exércitos, se alguém souber de um mod que permita que faça isso, por favor me manda, porque eu adoro a campanha do vórtice, por ela carregar as coisas bem mais rápido que as emperas mortais, mas essa mecânica me traz totalmente desgosto de jogar ela, então se alguém souber um mod que permite que seus aliados ataquem esses exércitos que aparecem, eu vou adorar usar. Já está lá o exército de intervenção de Lothurn, para variar. Quando a gente concluir esse ritual aqui, aí todas as outras facções vão entrar em guerra com a gente, as que estão concorrendo com o vórtice. Aí a gente vai ter que enfrentar 4 exércitos de intervenção, o que é muita coisa. Mas no último ritual eu vou deixar todos os exércitos lá em cima perto do outro, eu só quero pegar realmente ali e destruir o Skeg e o Eurofante, aí eu vou recuar todo mundo e deixar só as guarnições protegendo lá embaixo. Vou chegar aqui na vez, se a galera eu vou desacelerar, né, para ver o que eles vão fazer. Não, vocês não, vocês eu não estou nem aí. Foram para cima da beca, oxe, coragem. Servos do caos. Tá, estão vindo para Caeura. Praticamente mesmo do jeito que eles vieram da outra vez. Glugnir, Estiliaço, Vorpal. Dois exércitos juntos é um problema. Clandescaven está se aproximando aí também. Tá, tecnologia pesquisada. Pesquise os seguintes itens para levar a perversa máquina militar dos elfos negros a um novo patamar de crueldade. Tá, então o novo patamar de crueldade que eu quero no momento é esse aqui, que dá mais liderança das minhas unidades. Malakith vai subindo aí. Você já vem aqui. Escariza, destrói esse exército deles. Mandaram nível 1 de novo. Talismã do vigor. Aqueles que portam o talismã do vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excedem a norma mortal. Mercador de órgãos. Os benefícios dos exércitos aqui eu já li também, esquecido. Escariza, coloca agora para você. Reservas mágicas. Se eu colocar você em marcha, você alcança lá o exército do caos. Então... Vem para cá. Esse que vocês ouviram agora é um trovão, tá gente? Vem para cá. Ainda assim a batalha fica impossível de ser ganha pelo que está vendo aqui. Dois exércitos cheios de escolhidos. Cavaleiros do caos e o escambal. Três exércitos cheios e a gente não consegue matar eles. É isso que me ferra nessa resolução automática. Mas... Por a sorte do destino ou não, a gente conseguiu aí... Guerre na resolução automática mesmo. Que aí pelo menos eu consigo preservar meus exércitos para enfrentar essa galera que está vindo ali. Noriv, eu vou deixar você dentro da cidade aqui, caso eles ataquem. Um dos Skavens passou por cima da montanha aqui, está vindo atacar a Har Kaldga. Ver se está tendo eu chegar lá. De recrutar ninguém não vai dar tempo. Recrutar alguém, né? Mais dois dos exércitos do caos já foram. Falta... Quatro exércitos dos que eles mandaram. É, meus amigos... Se for jogar a campanha do vórtice... Se prepare. Vamos botar a guarnição aqui, aqui e aqui. Mas Keg, você veio me atacar só com os salteadores, não entendi muito bem a lógica. Então morre. Mais poder! Mais! Vamos para o monumento do sol agora. Amo da Discord é muito bom. Este amo da Discord é surrado, é um amo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturba qualquer agressor. Bequish nível 40, vamos colocar para você agora... É o último ponto, então põe em resistência ataques à distância. Ah, tem mais um ponto, então põe em resistência à magia. Para você, coloca a liderança. Você ataca as unidades daqueles caras. Eu não vou confiar em você. Jados, continua roubando tecnologia. Quanto que está a nossa taxa de pesquisa? 147. Tá, Maedrus está se aproximando aqui ainda. A gente ia começar os filhos, eles estiverem vindo totalmente aqui por cima para pegar a cidade congelada. Aí vai ser uma surpresa. Mas eu acho difícil. Caral de Car, melhor aqui. Bom, você vai equipar o amo da Discord, já que você não tem nada, né? É o amo da Discord. Pode botar este aqui. Resistência à magia? Não. Põe este aqui. Olho Águia? Esse aqui é bom, pode deixar. Aí vamos colocar aqui o negócio de frenesia, bandeira. Essa aqui. Essa. Um Elf Serviçal que não pode faltar. Renda de Comércio e... Esse aqui. Tá. Se eles me atacarem na cidade, talvez a gente consiga defender tranquilamente, senão aí vai complicar um pouquinho. Também prova também que eles alcancem a Escariza aqui para atacar ela. O que vai ser um problema, já que a Escariza não está nível 20 ainda, pode acabar morrendo. Por linha das dúvidas, a gente pode montar também um outro exército aqui, né? Uma que eu não montei ainda, é... O que é a aparência da Beckwith mesmo? Ah, tá. É uma aberta. Então temos essa opção aqui. Acho que só. Então vai essa aqui, malicioso. Fica aí dentro. Seu exército será bastante carrascos. Pra cuidar desses escloridos que eles estão enviando pela gente. Guarda negra. Pode pegar quatro. Duas de uma da aniquilação. Quatro sombras. E um lança... Na verdade não lança setas não. Quero botar um monstro. Pode pôr uma... Desce. Deixa ela aí quietinha. Essa aqui vai ficar cuidando só de Nagarond. O resto você pode ficar circulando aí mesmo. E ela vai recrutando também, depois eu vou passando os exércitos pra... Na verdade deixa os carrascos por último, porque são eles que demoram mais pra recrutar, né? Aí já vai montando o exército aí pelo menos. Aqui, espelho d'água melhora. Mal aqui, já te mexi. Já. Sei lá, tinha tantas maneiras deles fazer um... Nesse negócio do Vortex ser mais... É... Divertido. Eu vou dar aqui... Simplesmente de colocar... Seis exércitos nascendo na sua... Na sua província do nada, assim. Num piscar de olhos. Igual eu falei, tinha que pelo menos sair da... De algum lugar, sei lá. O exército do Carl sair de dentro do Vortex. E não sair exatamente em cima da sua província. Isso é muito caído. Caída é tempo de você se preparar e tal. Aqui não. Você tem um turno pra reagir. Ó, então ele tá indo por cima aqui mesmo. Eu acho que ele tá indo lá pra Fortaleza Congelada direto. Mais um exército do Carl só. Eu acho que dá pra cuidar. Os Plant Skavens realmente estão vindo tudo pra cima aqui... Das cidades. Esse veio fazer o cerco. Então significa que eles vão querer atacar a cidade. E eu vou conseguir defender. Interceptação subterrânea. Não tenho interesse. Tá, eles vão atacar com todos os exércitos... A minha cidade aqui de Caelra. Eu vou tentar defender o melhor que eu conseguir. Porque o meu exército tá machucado, né? Então, vamo lá. Vamo lá. Ok, vamo lá. Eu não acho que a gente vai conseguir defender pela quantidade absurda de skates que a gente vai ter que lutar. Mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Tá, monge da praga desse lado. Uma praga tempestuosa. Peraí, desce todo mundo daqui. As minhas sombras acho que vou deixar cuidando aqui dessa galera. Só tem uma torre. Um grupo de irmãs da aniquilação aqui também. Acho que vocês conseguem lidar com a praga tempestuosa ou não. Aparentemente não. Aqui... Tem um monte deles que provavelmente tá escondido também, né? Então tem esse detalhe. Então vocês aqui, desce tudo aqui. Põe dois arqueiros aqui. Pra caso eles tentem subir aqui. Os outros dois nessa região aqui. Vai vir bastante Skaven de reforço aqui. Porque estão os outros dois exércitos nessa região. Parece até que tá faltando o exército da minha guarnição aqui. Estranho. Cadê meus Corsara da Arca Negra da guarnição? Ah, tá vindo aqui de reforço eu acho. Ou reforço é o exército da... Da magra que tá do lado de fora da cidade, né? Bom... Essa bruxa aqui vai ficar aqui. Vou deixar aqui um carrasco e uma... A guarda negra aqui. A guarda negra tá bem machucada. Que é um problema pra gente. Vou colocar duas guarda negra aqui também. O dragão e as mantícolas. Pode ficar aqui pra tentar pegar aquela catapulta deles. Mas... Tem esse cavalo do género. Vou deixar vocês aqui cuidando do portão. Irmãs da aniquilação. Fica aqui pra ativar essa torre. Quanto mais torres a gente conseguir ativar, mais a gente vai conseguir machucar eles. Esses carrascos podem ficar aqui também, porque tem pouca infantaria aqui. Cadê o general deles? Tá desse lado aqui. Então... Nosso general vai ficar aqui pra atirar flecha nele. As irmãs da aniquilação restantes podem ficar aqui. Falta alguém? Acho que não. Então vamos lá. Que quem nos abençoe nessa batalha. Porque vai ser osso. Tenta eliminar aquela catapulta deles antes de tudo. Vocês elimina aqui o general deles. Esse general aqui também. É... Não persigam ninguém. Não fiquem em modo escaramuça. Tem mais guardas negras chegando aqui pra ajudar a gente a defender. Mais arqueiros também. Então vamos subindo aí já. As minhas zidgas. Vem pra cá. Vocês podem todos ir pra aquela catapulta ali mesmo. Aparentemente não tem ninguém escondido. É muito rato né gente. Quantos ratos a gente tá enfrentando? 3.700. Nosso dragão aí tem que vir aqui dar um help também né. Porque senão ferrou. Lança as setas. Pode ficar posicionado aqui no meio. Você e as minhas de arco vêm pra cá. Se posiciona aqui pra defender. Pelo menos eu tenho ainda o ritual lá da explosão de Kane. Pode ajudar a gente. Vou pegar aqui esses corredores cruéis. Vocês. Vocês vêm pra cá. Cadê meu? Os outros exércitos. Guarda negra. Vem logo guarda negra. Preciso de vocês. Vocês estão amontoados aí gente. Aprenda se mexer. Vai dar uma hora boa pra vocês ficarem bugando. Mantífora. Vem aqui pegar esse monte da praga. Carrascos. Vem pra cá. Essa guarda negra pode tentar vir chegar aqui pra ajudar. Vamos ver uma explosão de Kane aí. Vê se a gente elimina. Ah. Enferrou né velho. Minha guarda negra aqui tá só me ferrando. Anda gente. Anda. Anda. Entrou uns ovos voedores aqui. Quebraram meu portão aparentemente né. Então vocês podem virar de lado aqui. E tentar acertar o general deles lá. Você desse aqui também. O resto pode continuar aí. São só ratalhadas. Não tem que se preocupar tanto. Vocês atirem aqui. Idgas. Vem pegar o Profeta. É. Acho que eu não vou conseguir defender essa cidade não gente. É muito Skaven. Tá. Tamo aí batendo no general deles. Mas se essa guarda negra conseguir chegar a tempo ali. Talvez a gente consiga segurar esse muro ali. Só que tá vindo muito mais. O senhor inimigo está ferido. Ótimo. Mas prepara aqui gente. Porque eles estão subindo aqui. Vocês vão ter que atirar frente a todo mundo. Mas tem gente atacando vocês aí também. Então dá para exigir muito. Então dá para exigir muito. Esses ali correram. Vocês vão perseguir essa galera aqui. Guarda negra vem para cá. Vocês vêm dar uma investida aqui nessa praga impestuosa. Vocês podem atirar os dardos aqui em cima. Vem lá. Vem lá. Até desculpa se eu não tá conseguindo dar zoom muito aqui gente na batalha. Mas é porque... Tá uma loucura. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Tenta queimar essa rataiada com o lance aqui. Pra garantir que eles não volte. Nossa bruxa vem pra cá. Tá vindo uma bobinação da fossa infernal aqui pra gente matar. Usar mais uma explosão de KN pra usar. Mas eu vou esperar um melhor momento melhor. Nossas sombras aqui. Pode se posicionar aqui pra você atirar flecha na galera ali. Se a gente conseguisse defender disso aqui velho. Já foi preciso que eu adoram batalha de defesa né. Então eu tô adorando. Mesmo estando difícil pra caramba. Vai as duas ligas ali pegar aquela bobinação. Vocês viram aqui pra tentar atirar naquela bobinação também. Eu não sei bem pra onde que esses grupos ali querem ir ainda. Quantos grupos temos aqui? Só um? Então não compensa muito usar a nossa explosão aqui. Pra vocês. Pode começar a ir lá por cima do muro. Porque aparentemente a gente quer usar essas escadas aqui. Quantos skavings ainda temos? 2300. Não tem mais nenhum de gargão pra caçar aquela catapulta ali né. Uma pena. Então vou tentar ativar a torre ali pra tirar nela. Bom, guarda negra que tá segurando bem. Vamos dar uma explosão nela aqui. Que sei lá quantos grupos tem em cima dela aqui. Charles Kavings. Beleza. Vocês atiram desse grupo aqui. Vocês atiram desse grupo aqui. Mataram a bobinação. Mataram. Grupo de outros voedores aqui. Mataram. Ai ai. Bom, bota essa galera pra correr lá pra você subir no muro lá, gente. Preciso de vocês. Tem um grupo de ratalhadas subindo aqui. Nossa munição está no fimzinho aqui com essas unidades. A roda da morte aqui vai ser embaçada de derrubar. Tem que mandar todas as guardas negras na garota que eu tiver aqui. A roda da morte. A roda da morte. Não sei se ele está tirando essa abuminação aí que ela está viva ainda. Não sei se ele está tirando essa abuminação aí que ela está viva ainda. Vocês aqui também. Vamos usar esses raios aqui. Tem outro general deles chegando aqui, né? Tá minhas guardas aqui, ó. Vocês três. Três de vocês pra lá. Uma de vocês tem que pegar o general deles. Hidra tenta dar uma abafrada de fogo aqui. Então você já está aqui, então vai lá pegar aquele grupo ali. A abuminação ainda está firme e forte aqui. Tenta mirar nessa roda da morte. Você aqui não corre, por favor. Explode esse grupo. Boa. Tá, todas as explosões de Kenny foram usadas. Agora... Vou tentar segurar aí o resto. Tem mais uma roda da morte aqui. A abuminação deles alcançou ali meus... Lanças certas, então não deu muito certo. Parab oyster? Perfeito. Tuitos treinos inventores? Parab results. Carab Drooky, seguindo ordens. Não se esqueça de ajudar aqueles arqueiros. Seria ótimo ter mais uma explosão de Kane para usar aqui. Venha para mim! Venha! Você conseguiu destruir a catapulta, muito bom! Volta! Eurithan, encontre a Trakira! A galera demorou muito para botar esse aqui para correr. Apesar de todas as guarda-negras vivendo no clima centro da cidade. E ainda como não para de vir Skaven, fica mais difícil ainda para a gente. Mas acho que na próxima cidade que eles atacarem a gente consegue defender. Aqui foi todos os exércitos deles e a gente matou 4 mil Skavens praticamente. A gente fez o possível. Então vocês já podem voltar aqui dando uma baforada neles se vocês conseguirem. Enquanto esse número aqui não chegar em 0. A gente tem bastante guarda-negra ainda. Só basta a gente conseguir botar todo mundo para correr que está lutando no muro. Porque a maioria das unidades que estão ali no meio são criaturas grandes. Uma roda da morte, uma iluminação. Ainda não. Ainda não corre, por favor. Apesar de vocês. Afora fogo nesses malditos aí. Aparas a cima deles. Só tem um ogro roedor, vocês conseguem matar. Aqui estão correndo. Ai que tensão! Eu acho bem difícil eu conseguir matar tudo isso, mas eu só aceito a derrota quando ela aparece na minha tela. Senhor inimigo que está ferido, ótimo, mais um incentivo para eles correm. Duas iligas aqui, vamos botar todo mundo para correr. A bobinação fosfernal deles está vindo ali também, tem que preparar uma bafurada especial para ela. Você aqui, tem que sair da batalha para você usar a bafurada na outra ali. Então ó, bafurada ali na bobinação fosfernal. Minha general correu, espero que o resto não siga. Vocês estão todos livres agora, só ir atacar. Matamos a bobinação fosfernal com o sopro. Temos 70 segundos praticamente para chegar no meio ali e proteger a cidade. Então vamos começar a ir para o meio lá, porque senão não vai dar. Vocês também vêm para o meio. Ai ai, que difícil. Esse catapulto ali me ferrou bastante. Estava conseguindo cuidar de boa aqui dessa situação. O grupo de ratalhados ainda voltou ali de lança. 30 segundos para chegar no meio. Por favor, corre. Minha maga voltou, vamos lá. Tudo ou nada. 19 segundos, minha editor travou ali. Acho que não vai dar tempo. A galera está exausta para chegar lá rápido. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, foi. Foi quase, gente. Foi quase, mas felizmente não deu. Bom, e felizmente não deu, a gente vai acabar perdendo os dois exércitos, acredito. Um porque estava em marcha, o outro estava dentro da cidade, aí realmente não deu. Eu acho, né? Ela morreu mesmo, né? Morreu em batalhas, cariza, infelizmente. Nossa primeira baixa aí de exércitos importantes. E agora o problema é que eu não tenho nenhum exército aqui perto para cuidar de toda essa galera que está vindo ali, né? Eu quero focar mais em guarda negra aqui, na real, porque a guarda negra é uma que consegue segurar muito bem as unidades que vêm atacando, né? Ah, guarda negra, o que mais que eu posso pôr? A unidades voadoras é bem útil, embora elas tenham estúdio psicótico, mas eu vou pegar duas aqui. E vamos pegar aqui mais uma sombra, eu acho. Cadê as sombras? Aqui. Ah, é porque o negócio que eu tinha que recrutar as sombras foi destruído, verdade. Me ferrou bastante esse negócio ali. Pego uma arpia também, que vai ser bom para derrubar lá essa galera. Outra arpia aqui embaixo, aí fecha 20. Bom, agora eu vou ter que voltar com o exército do Maedrus aqui, porque senão não vou ter ninguém para defender a cidade congelada, né? Mas é bem provável que aconteça baixas mesmo nessas batalhas aí, porque é uma mecânica quebrada, eu já ouvi falar isso mil vezes, vocês vão cansar de ouvir falando isso. Não tem como você estar preparado para enfrentar seis exércitos de uma vez só em dois turnos, sendo que você não sabe por onde que eles vão vir. É muito quebrado, não funciona, embora a campanha seja bem legal por ver essas cinemáticas que passam aí entre os rituais, sinceramente, acho que não vale a pena o estresse. O Malekith está chegando lá e o exército dele também não está dos melhores, né? Porque ele está machucado. Então, se a gente tivesse com o exército cheio lá, talvez a gente tivesse conseguido derrotar tudo aquilo que eles jogaram na gente, mas é só a gente retomar a cidade que a gente perdeu lá que está tudo certo. Aqui, construir esse negócio aqui, Altar das Cuidão Suprema, nem vi que tinha construção especial ali. Backwish, vamos aqui para o Santuário de Sotec. Perdi minhas cavalarias ali, está tudo certo, pelo menos agora a facção foi destruída, né? O Sumirofanto sumiu, ele também ganhou aquele atributo. Ao vencedores antigos exuberantes e bens preservados spoilers, cuidado com as maldições. Aqui, vamos colocar a ordem pública no decreto. Para tapar o buraco da cavalaria, vamos pegar dois arqueiros. E o meu agente aqui, vou deixar ele lá em Nagarond mesmo, para ele ficar atacando as unidades desses exércitos. Não devia nem ter descido ele. Mas já foi. Melhor a Rex Fatal para botar uma guarnição, melhor o negócio de ouro, melhor isso aqui. Pelo menos em um turno a gente vai recuperar o exército inteiro aqui com o outro senhor. Mas vai estar prontinho aí para a gente conquistar. Ou conquistar não, para se defender. O exército do Maedes aqui tem bastante unidade de antifantaria. Talvez a gente consiga lutar contra o exército do Khaos ali. Em campo aberto eu acho que a gente não consegue, mas defendendo talvez. É, gente, é uma campanha difícil a do Vortex para essas facções principais. A da Costa dos Vampiros foi extremamente fácil lá, cumprir os objetivos e tal. Agora esse negócio do Vortex aqui, ele atrapalha bastante com esses exércitos. Não é à toa que vocês viram lá na campanha da Costa dos Vampiros, algumas facções serem destruídas do nada. Igual vocês viram aqui do Maedes da Monde, né? Porque a IA não consegue se defender desses rituais. Então é óbvio que eles vão morrer. Eu quero atacar outra cidade minha. Calangos invisíveis foram instaurados lá embaixo? A estátua, Nagarond. Um dos seus senhores ousou erguer na capital uma estátua gigante de bronze sem obter a sua permissão. A estátua representa a Rukon, o divisor. É uma divindade inferior. Para piorar, você consegue enxergar essa beação da sua sacada. O que deveria ser feito? Vou derrubar a estátua e a gente perde a ordem pública. Louvado seja a Rukon, a gente fere o senhor. E ganha bônus de exército. E aplicar uma multa, a gente perde lealdade. Eu acho que eu vou derrubar a estátua. Vou derrubar a estátua. Não quero perder a lealdade do senhor que eu acabei de recrutar. Senão ele vai se rebelar e eu vou ter mais um exército para lutar. Malekith. Continua subindo. Essa guarnição aqui deve ser capaz de lidar com esse exército. Ótimo. Já sofremos bastante com o exército. Bom, eu não vou alcançar a atacar eles nesse turno, né? Então eu vou parar aqui mesmo para recrutar a unidade que eles cancelaram. Que eu acho que foi. Vamos ver. Duas sombras, duas mantícoras. Sei lá. Enfim, pega dois desse bruxo de fogo da perdição aqui. Um exército zika de defesa mesmo tem que ser vinte fantarias. Que aí senão nunca vai ter gente faltando no muro. Mas não temos essa opção, né? Mas por que o Morath parou de atacar o Skag? Não entendi. Se ela tivesse continuado eu já estaria subindo lá. Para ajudar. Próximo turno é eliminar esses Skavings aí. O exército deles agora é só o resto. Entra aí na cidade congelada. Para a gente se defender desse cara aí. O exército deles agora é só o resto. O exército deles agora é só o resto. Aliens de defesa não, porque aí já é demais. Mas se eu tivesse esse combo lá, igual eu falei que eu queria muito um mod que deixasse seus aliados atacar esses exércitos. Se eu tivesse um mod fazendo isso, seria zero problema essa mecânica. Mas como é só você que tem que enfrentar tudo isso de exército, é difícil. Mas como é só você que tem que enfrentar tudo isso de exércitos, é difícil de enfrentar tudo isso de exércitos, é difícil de enfrentar tudo isso de exércitos. Vamos lá ainda. O Manikif pode perseguir o outro aqui, não tem problema. Como estamos para lutar contra esse exército aqui? Tá uma batalha bem desigual aqui na resolução automática, né? Quantos turnos a gente aguenta aqui? Sete turnos? Vamos esperar um pouco para ver se eles atacam então. Fracasso. Coloca isso aqui de ordem pública para compensar aquele evento que a gente perdeu menos cinco. Bequish. Você alcança aqui em dois turnos, alcança. Então, vem vindo aí. Quero só destruir o Skaggy. Provavelmente vai transformar eles em vassalos, vai. Vai pescar atacando a galera que tá aqui embaixo. Não espalhando corrupção na minha província, tá ótimo. Nem ligo. Não espalhando corrupção na minha província. Continuo só no saco desses malditos, estavam tão afim de me atacar e agora que estão apanhando pra caramba eles estão correndo né Malekith finaliza esse cara aqui Essa bandeira pode colocar pra você Malekith deve estar pensando, eu fico 5 segundos fora, vocês perdem uma cidade e dois dos meus senhores Agora que a Scariza morreu, mesmo sendo intencional, eu juro que foi intencional porque não tinha como saber que eu ia perder Espada carnificina, uma espada atingida de vermelho para que haja carnificina, sempre que for brandida, pois diversos inimigos cairão com um único golpe fatal Aí não vai ter como fazer os objetivos da campanha dela, já que ela morreu Mas vocês podem criar objetivos para os outros senhores, por enquanto a Elizabeth está viva Tem como saber como vai ser o futuro da campanha né gente, eu tento fazer os objetivos de vocês Mas se o senhor não sobreviver aí realmente não tem o que fazer Tá, eu vou pegar aqui 4 desses caras aqui, porque eu perdi minha cavalaria, não quero carruagem dessa vez Quero só eles que são mais rápidos Não mais rápidos né, mas eu prefiro eles sem carruagem Vou pegar a tecnologia aqui, não deu Backwish Brejo Burgo tem 18 na guarnição, vai ser uma batalha bem difícil Ou não, então tchau Vamos ocupar essa bagaça aqui Vamos ocupar essa bagaça aqui Deixa uma guarnição Decreto, vamos colocar aqui na garonde que a gente perdeu lá, vamos colocar esse aqui que aumenta a renda direta por escravos Agora eu vou levar esse exército até lá outro lado do mapa para ajudar a gente a lutar contra aquele último exército do caos que falta O mesmo exército está títido Eu sei que o vídeo já deve estar ficando gigante né, mas Eu queria muito terminar essa parte antes de acabar o... quer dizer, depois de acabar o quarto ritual ali né Só para adiantar Mas acho que vai demorar muito se eu continuar, então E esse é o quarto ritual né gente No próximo esperem pior ainda Seis exércitos no mínimo Porque sempre vai aumentando a quantidade Ok Backwish Porto Salteador, vai lá Beleza, esses Norsk aqui serão nossos vassalos Me pediram para transformar em vassalos aquela primeira tribo do Norsk lá de cima de Nagarond Mas aí não deu né Então agora transformou o Skag A Daga de Hotec Criada por Hotec, um sacerdote de Val renegado Essa lâmina de obsidiana permite ao portador atacar com uma velocidade descomunal Tá, vamos subindo com a Backwish aqui para Rex Fatal Brejo Burg eu vou deixar com o Skag Deixa eles se virando aí Só isso aqui Só isso aqui eu vou ajudar eles Dar uma cidade Agora eles que se virem para sobreviver Mais um Elf Serviçal para não perder o costume Mais um Elf Serviçal para não perder o costume Não consigo clicar no meu senhor Não consegui Põe especialista de novo Aqui 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 Isso aqui Tá, você vai indo lá para o outro lado agora Temos cinco turnos Quatro turnos para se defender Aqui Mas eu perdi dois exércitos né Então vou ter que montar mais um para compensar a perda Ainda não sei bem quem eu vou chamar aqui Mas vamos ver as opções Perdi um cara que tinha um fechado né Um desse aqui Então provavelmente eu peguei outro Qual que é o bônus desse? Não é muito bom Prefiro pegar esse Bane Vamo lá Bane Você é O novo Nosso novo protetor aqui Seu exército vai ser praticamente todas guardas negras de Nagarond E sombras Dez guardas negras de Nagarond Só para começar seu exército Ahn Vou passar o turno só mais uma vez aí para encerrar Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando seguido Então já estou ficando meio cansado também E ainda pretendo fazer live nesse dia É que eu estou gravando Pretendo Não sei se eu vou sobreviver Moira Participar da guerra contra a Kotick Não obrigado Estou ocupado aqui brigando com milhões de exércitos do caos Não me atacaram Infelizmente Então a gente vai encerrar essa parte por aqui Se vocês gostaram deixe o like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não tiver encerrado Se inscreva no canal Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malekith E tchau!